Eu bem que te avisei Perdeu e agora corre atrás Pois é, você pra mim já tanto faz Pois é, já tô com outro no seu lugar Pois é, perdeu e agora corre atrás Pois é, você pra mim já tanto faz Pois é, já tô com outro no seu lugar Me esquece Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver subir Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver enlouquecendo Se liga e vai vendo Como eu mudei Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver subir Pode implorar Eu não sou tão fácil Pode até chorar Que eu não volto atrás Eu bem que te avisei Não valorizou, já era eu bem Que te avisei Pois é, perdeu e agora corre atrás Pois é, você pra mim já tanto faz Pois é, já tô com outro no seu lugar Pois é, perdeu e agora corre atrás Pois é, você pra mim já tanto faz Pois é, já tô com outro no seu lugar Me esquece Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver subir Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver enlouquecendo Se liga e vai vendo Como eu mudei Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver subir Quando eu estava finto Não me valorizou Não repito essa receita Nosso bolo dizando Vê se para com esse drama Chora desse chororo Tem outro ser vinagre Já vê, já se adianto Quando for sair não esquece Me contei nada de procurar Que só que nem teu brinquedo Tá difícil entender Esqueceu o desenrolo Na minha vida eu faço bom negócio E as outras mina Eu não me importo Dentre todos os amores Eu escolho amor próprio Passa daqui, passa daqui Já falei pra vazar Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver E nós que vai Se liga e vai vendo Como eu mudei Passa daqui, passa daqui Me esquece Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver subir Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver enlouquecendo Se liga e vai vendo Como eu mudei Passa daqui, passa daqui Seis dois eu quero te ver subir Mexe o pé, rapaz Passa daqui, passa daqui Passa daqui, passa daqui Passa daqui Tra coração e vai vendo Passa daqui Passa daqui Passa daqui Passa daqui Tchau, tchau.